Então, olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês e eu estou a fazer este vídeo para, muitas pessoas me perguntaram como é que faziam o redirecionamento de um domínio para um site à sua escolha, através da weblayer e então eu estou a fazer este vídeo para vos ajudar a fazer isso de forma mais fácil. Então para isso eu vou apertar aqui o meu ecrã e vou já vos mostrar então como é que se faz isso rapidamente. Então, antes de mais, vocês façam login na vossa weblayer, através da vossa email e da vossa password, estão aqui na home page, depois vão aqui onde diz services, my services, aqui, isto é muito, muito, muito fácil, depois escolhem o vosso domínio, neste caso aqui o meu domínio é este aqui e reclam aqui nas chat de fendas, depois aqui nestas chat de fendas, aqui em baixo, vocês têm aqui, domains redirect, estão a ver? Aqui à esquerda, clicam aqui em cima, depois clicam neste botãozinho azul que diz creator forward, clicam aqui e é aqui que nós então vamos dizer para onde é que a gente quer, quando a pessoa for ao meu domínio, o blogodacarla.com, eu vou pôr aqui qual é que é, para onde eu quero mandar este domínio, para onde eu quero que as pessoas vão. Vocês podem mandar para onde vocês quiserem, para o site da Genesse, para o caso ser um domínio dos produtos, podem mandar para o vosso Facebook, podem mandar diretamente para o vosso chat, para o vosso bot do Manichat e é aí que eu vou mandar. Então, vocês estiverem no vosso chat, vão aqui onde diz dashboard, copiam, por exemplo, o link que vocês querem do bot do Manichat, neste caso é para lá que eu quero regressionar o meu, e coloco aqui o link, faz, não cliquem mais nada, fica assim, está lá como está e faz um create. Portanto, como estão a ver, é muito, muito, muito simples, ok? Portanto, daqui para a frente, quando alguém clicar no vosso link original, ele vai parar diretamente aqui, está bem? Então vá, espero que tenham gostado e que tenham compreendido e é super simples, ok? Beijo!